Você acha que o Messi vai para o PSG? Eu vi uma foto com uma legenda muito boa, velho. Timing da foto, né? Abre aspas. Depois de uma habilitada com o Neymar, Messi resolve sair do emprego de 20 anos. KKKKK. Então, velho, pode sonhar, torcedor francês. Junto com o anúncio da não renovação, vem uma foto dele com a maior galera do PSG, né, velho? Porque não era só o menino Ney, o adulto Ney. Porra, tinha Di Maria, tinha quem mais lá? Verate, Verote lá, o argentino. Tinha, mano... O Mapê também, já está junto o Mapê? Já tem paredes. Porra, só faltou marquinhos, né? Thiago Silva também, né? Não é do PSG? Ah, parece que falaram que o Paris Saint-Germain alugou a Torre Eiffel para o dia 10. Olha aí, Caí. Sabia nem que dava para alugar, cara. Mano, PSG, os bichos vão ficar embaçados, né, cara? Nossa. Olha. Cara, agora, 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 agora aquele papo que a gente estava tendo dos gauláticos, nossa, queimou tudo o DRG. O rolê do Paris Saint-Germain agora começa a ser um rolê bem próximo aos galáticos do Real, cara. Porque, porra, Sérgio Ramos, Ney Ney, Di Maria, Messi, Marquinhos, Mapê. Porra, cara. Né? Pestão é, será que vai dar certo? Ah, o cara escreve, mas estão tudo velho. Cara, você está de brincadeira, velho. O goleiro italiano, né, Donnarumma. Donnarumma, né, Donnarumma. Cara, vai ser um time, porra, velho. Sabe qual... T, você parece que o Vasco alugou o Cristo, viu, Gal? Esse, esse rolê... Onde é que será que o Messi vai, velho? Sabe o que eu não... Assim, eu não sou, eu sou torcedor do PSG de tabela, né? Mas, o que eu não tenho medo, eu acho, né, se eu fosse um torcedor fanático do PSG, é desse rolê de título, velho. O PSG, hoje, eu acho que é o único time do mundo que, obviamente, não... Já não vive de títulos facilmente, cara. Cara, o PSG, hoje, virou um lifestyle, velho. Você vê, é gente que você nem imagina. É tipo o FaceClan. É, cara, você está lá, e você que... Manchester City, cara. Hoje, os jovens estão todos vestidos de Paris Saint-Germain by Jordan, Nikes. Hoje, não é? Hoje, cara, é hype. Paris Saint-Germain está no hype, vai ser mais hype, e é mais collab, e é mais não sei o quê. E aí, é tudo, mano, é tudo hype. Ninguém nem quer saber se joga, se não joga, velho. Ninguém nem mais vê o futebol, velho. E aí, aluga a Torre Eiffel. E os caras vão capitalizar em cima do Messi, se for, e vai ganhar maior grana. E o clube vai... Ah, vai ganhar título? Não sei, mas vai ganhar dinheiro, cara. Isso é uma parada muito interessante, que entra um pouco naquele papo que a gente estava tendo ontem, né, velho? Do ódio x... É! Que, tipo assim, às vezes o ódio pode te trazer uma vantagem competitiva. Sim. Mas o amor te traz uma competitividade de marketing muito forte, né, velho? Por que que eu estou falando isso? Por que que eu estou falando isso? O que que adiantou CR7, o pai, na Juventus? Mano, os caras não se deram o trabalho de conseguir colocar e vender os direitos do clube pro FIFA, cara. Tu não conseguiu nem torcer pro Juventus dentro do FIFA. Tem clube que você pode dar 20 caras bons e gigantescos pro clube, que o clube não sabe nem o que fazer, velho. O clube só vai pagar salário dos caras, velho. Agora, tem clube que sabe hypar, cara? Você já sabe até que os caras alugaram a Torre Eiffel agora, Michel? E eu vou te falar uma parada. Certeza que nesse rolê aí, Juventus, tem muito velhote. Certeza que no rolê, velho, PSG tem muito jovem influencer, velho. Cara, certeza que na Juventus é tudo decidido numa mesa de reunião e na PSG é numa balada. Porra, lá em Dubai, tá ligado? Porra, cara, com narguilê rolando, com artista, com designers, tá ligado, velho? Porra, designers de tudo. Não é, cara, é isso que eu tô falando. Lá no Qatar, os caras tão, porra, mano. Pô, fala real, mano, esses investimentos árabes aí são muito fortes, né, mano? É uma loucura, mano.